e distritos industriais são extremamente importantes, até como elementos, o país que passa por um processo de desindustrialização antecipado. A gente vai suspender a transmissão dessa audiência pública da Comissão de Educação, mas que continuará sendo exibida no portal da Assembleia e também no YouTube. Nós agora vamos aqui para o plenário, onde foi aberta a reunião extraordinária desta quarta-feira, na pauta 24 projetos de lei. Um dos destaques é o projeto do ICMS da Educação. A parte do ICMS que cabe aos municípios, o objetivo é que haja uma redistribuição desses valores, beneficiando mais os municípios que investem mais na qualidade do ensino. O objetivo é que o mínimo saia de 2% para 10% dessa parte do ICMS que cabe aos municípios. Vamos acompanhar. ...do Estado no que se refere à concessão do regime especial de tributação em matéria de ICMS, referentes ao segundo trimestre de 2023, os convênios que especifica aprovados na reunião de número 375, extraordinária do CONFAS, e os convênios que especifica aprovados na reunião de número 189, reunião ordinária do CONFAS, respectivamente, do governador do Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhadas as propostas de emenda à Constituição, números 21 de 2023, os projetos de lei número 1.023, 1.045, 1.091, 1.123, 1.152, 1.166, 1.167, 1.169, 1.172 a 1.174, 1.176 a 1.186, 1.188 a 1.194, 1.199, 1.210 de 2023. Os requerimentos números 2.041, 2.785, 2.877, 2.951 a 2.953, 2.956, 2.959, 2.964, 2.965, 2.983, 2.999 a 3.006. 3.008, 3.010 a 3.027, 3.029 a 3.034, 3.036 a 3.042, 3.044, 3.078 a 3.151, 3.158 a 3.173, 3.178, 3.180 a 3.191, 3.193 a 3.208, 3.210 a 3.222, 3.224, 3.225, 3.228 a 3.268, 3.270, 3.274, 3.285 e 3.286 de 2026, deixando de ser recebidos nos termos do inciso 3º do artigo 173 do regimento interno o requerimento número 3.192 de 2023. São também encaminhados ao presidente comunicações das comissões de agropecuária, de transporte de minas, de energia e de fiscalização financeira do trabalho, de cultura e dos direitos humanos e de segurança pública. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos de números 2.953, 2.956, 2.959, 2.965, 2.978, 2.998, 2.999, 3.002, 3.003, 3.005, 3.006, 3.012, 3.014, 3.017 a 3.020, 3.022 a 3.027, 3.029, 3.031, 3.034, 3.036, 3.078 a 3.080, 3.082 a 3.085, 3.089 a 3.095, 3.100, 3.104, 3.105, 3.107 a 3.121, 3.124 a 3.129, 3.132 a 3.136, 3.139, 3.140, 3.143, 3.145 a 3.147, 3.150, 3.156, 3.159 a 3.172, 3.180, 3.182, 3.183, 3.185 a 3.185, 3.191, 3.193 a 3.195, 3.198, 3.200, 3.204, 3.210 a 3.212, 3.219, 3.228, 3.235 a 3.239, 3.241, 3.242, 3.244 3.257, 3.259 a 3.261 a 3.268, 2.233. Dá ciência às comunicações hoje apresentadas e defere cada uma por sua vez. Os requerimentos 3.222, 3.232, 2.877, 2.785 e 2.983, 2.233. Na sequência, são submetidos os votos e aprovados cada um à sua vez. Os requerimentos número 3.221 e 2.041, 2.023. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, quando vem à mesa e é submetida a votos e aprovados. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues solicitando a inversão de pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei número 2.756, 2.2021, seja apreciado em primeiro lugar, dentre as matérias em fase de discussão. A seguir, é submetida a votação nominal, aprovada em segundo turno, o projeto de lei número 4.742, de 2017, na forma do vencido em primeiro turno. Isso posto, o presidente registra a presença em plenário do ex-deputado Alberto Bejani. Anuncia a votação em primeiro turno do projeto de lei número 3.945, 2.022. São submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda e rejeitada a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei número 3.945, 2.022, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei número 3.946, 2.022, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o projeto salvo emenda, a emenda número 1 é rejeitada, perdão, salvo emendas a emenda número 1 e rejeitadas as emendas número 2 e 3, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 3.946, 2.022, com a emenda número 1. Nesse passo, é submetido à discussão em votação nominal, é aprovado em primeiro turno o projeto de lei 2.756, 2.021, na forma do substitutivo número 1, este prejudicando as emendas números 1 a 5. Anunciada a discussão em turno único do projeto de lei número 273, 2.023, tendo sido encerrada, faz uso a palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Lohana, após o que o substitutivo número 2, submetido à votação nominal e aprovado, este prejudicando o substitutivo número 1. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 5.303, 2.018, tendo este sido encerrada, faz uso a palavra para encaminhar a votação, o projeto do deputado Lucas Lasmar, após o que o projeto é submetido à votação nominal e aprovado na forma do vencido em primeiro turno. Ato contínuo é submetido à discussão em votação nominal e aprovado em segundo turno, o projeto de lei número 2.714, 2.021, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.032, 2.021, tendo sido encerrada, faz uso a palavra para encaminhar a votação, o deputado Antônio Carlos Lasmar, após o que o projeto é submetido à votação nominal e aprovado na forma do vencido número 1. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 4.003, 2.022, tendo esta sido encerrada, faz uso a palavra para encaminhar a votação do projeto, deputado João Vítor Xavier e a deputada Bela Gonçalves, após o que o projeto é submetido à votação nominal e aprovado na forma do vencido em primeiro turno. Na sequência, são submetidos à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei número 5.132, de 2018, na forma do substitutivo número 1 e 1.560, de 2020, na forma do substitutivo número 2. Este prejudicado, prejudicando o substitutivo número 1, 3.443, de 2022, na forma do substitutivo número 1, 3.670, de 2022, na forma do substitutivo número 1 e 3.682, de 2022, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 194, de 2023, e tendo sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Leleco Mimentel e a deputada Bela Gonçalves, após o que o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, e suposto é submetido à discussão em votação nominal e aprovado em primeiro turno. Projeto de lei número 255, de 2023, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 285, de 2023, e tendo sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação do projeto a deputada Maria Clara Marra, que após que o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 303, de 2023, tendo este sido encerrado, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Grego da Fundação, após o que é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado. Anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 381, de 2023, e tendo sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação o projeto do deputado Tiago Cota, após o que é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado. A seguir, é o submetido à discussão e votação nominal e aprovado em primeiro turno, o projeto de lei número 576, na forma do substitutivo número 1, anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 878, de 2023, faz uso da palavra para discutir a matéria. Deputado Sargento Rodrigues, após o que, tem o projeto sua discussão encerrada. Nesse passo, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto três emendas do deputado Sargento Rodrigues, que receberam números 1 a 3, nos termos do parágrafo 2º do regimento interno, no artigo 188. Encaminhando as emendas com o projeto da Comissão de Fiscalização Financeira, para aparecer ato contínuo, faz uso da palavra para declaração de voto. Deputado Cristiano Silveira, após questão de ordem, suscitada pelo deputado Eduardo Azevedo, faz uso da palavra para declaração de voto. Deputado Lucas Lasmar, cumprido o objetivo da convocação, a presidenta encerra a reunião desconvocando a extraordinária de logo mais às 18 horas e convocando os deputados e deputadas para a extraordinária. De amanhã, 23 às 10 horas, no sistema digital de convocação para a ordinária. Também amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, levanta-se a reunião, é essa ata, senhor presidente. Em discussão, a ata. Pela ordem, senhor presidente. Não havendo quem souber ela e se manifeste, doa por aprovada. Pela ordem, com a palavra o deputado doutor Maurício. Como presidente da Comissão dos Direitos da Defesa dos Deficientes, ligada à APAI, eu quero aqui pedir um minuto de silêncio pela morte do ex-deputado Eduardo Barbosa. Senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, deputado Eduardo Bechir. Senhor presidente, ainda mais do que pedir esse um minuto de silêncio, tão justo, tão necessário, a história, o legado do deputado Eduardo Barbosa. Nós que também temos uma história de apoio, de lutas com as APAES, o deputado Eduardo Barbosa deixa para todos nós um legado. Nos deixa uma história que nos inspira e que tenho certeza que a nossa Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia de Minas também é fruto da sua inspiração, já que é uma das comissões permanentes mais novas das criadas nessa casa. Incrível, presidente, incrível que nós estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, estamos na Semana, que é de 21 a 28 desse mês. Ele falece nessa semana e foi ele, deputado Eduardo Barbosa, o autor dessa lei. Essa lei é a de número 5090, barra de 2013, criada por ele. É uma lei importante. Assim como nós tivemos nessa casa a oportunidade de criar leis também, que vão de encontro à defesa da pessoa com deficiência, o deputado Eduardo nos deixa esse legado e falece justamente nessa semana. A ele nossa gratidão, a ele o nosso respeito, a família os nossos sentimentos e tenho certeza, o reconhecimento dessa casa por tudo que o deputado Eduardo Barbosa fez na vida das pessoas com deficiência. A ele, a família, o nosso reconhecimento, o nosso sentimento. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Arbetti, pela ordem com a deputada Ana Paula Siqueira, posteriormente, deputada Arnaldo. Presidente, eu quero fazer coro aqui aos meus colegas, pedindo essa homenagem da Assembleia ao ex-deputado federal Eduardo Barbosa, exerceu quatro mandatos, presidiu a Federação das APAES, instituição tão importante no atendimento de pessoas com deficiência, de famílias tão necessitadas de recursos, que essas instituições, inclusive, cresceram e se fortaleceram a partir da entrega de vida desse médico, mas que encontrou na política os caminhos necessários para superar ou diminuir as dificuldades e, principalmente, assistir pessoas tão necessitadas. É preciso destacar aqui, presidente, que nós estamos falando de um parlamentar que não compôs comigo um campo ideológico partidário, mas que a nossa bandeira se identificou a partir do compromisso com a promoção das pessoas com deficiência. Então, Eduardo Barbosa é merecedor de todo o nosso reconhecimento, comprometido com a luta que é, que também é a minha luta e é a luta da nossa casa. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Paula. Pela ordem, com a palavra do deputado Arnaldo Silva. Senhor presidente, eu também não poderia aqui deixar de fazer o registro da importância que foi toda a luta, o trabalho, a dedicação de vida do doutor Eduardo Barbosa. Eu tive a grata oportunidade de, em vários momentos, compartilhar com ele conhecimentos em relação à causa da pessoa com deficiência, compartilhar com ele trabalhos em prol da causa da pessoa com deficiência e tive aqui nessa casa a grande oportunidade, também ao lado do colega Duarte Bechir, que presidia a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também integrar aquela comissão e dedicar, como prioridade do mandato, como faço até hoje, um trabalho voltado para essa causa. Nós perdemos, Minas Gerais perdeu, o Brasil perdeu, o movimento apaiano perdeu, o seu grande símbolo de luta, um médico pediatra formado aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais, que dedicou a sua vida à maior referência que nós sempre tivemos, que inspirou o meu trabalho parlamentar, que foi o doutor Eduardo Barbosa. Então, que faça aqui esse registro e os meus sentimentos a todos os familiares. Obrigado, deputado Arnaldo. Com a palavra pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, da mesma forma que aqui os colegas deputados e a deputada que nos antecedeu, também me sinto no dever de fazer aqui, presidente, essa fala no sentido de pesar do falecimento de Eduardo Barbosa. Uma pessoa, eu diria assim, com uma visão humanista a flor da pele, uma pessoa que se dedicou à causa de forma muito espontânea, uma pessoa que realmente defendeu uma causa dificílima de se defender, e ele fez toda a sua entrega pessoal e fez também dos seus mandatos enquanto deputado federal a serviço. Então, quando uma pessoa luta por causas justas, humanitárias, e principalmente, presidente, por pessoas, por famílias, porque uma criança excepcional, ela tem um impacto gigantesco em toda a família. O trabalho é hercúleo para toda a família. O trabalho no sentido de cuidar, de dar carinho, de amor, de dar compreensão, isso é muito maior quando nós deparamos com uma criança que requer um cuidado especial. E o deputado, o ex-deputado Eduardo Barbosa, sempre fez isso com dedicação, sempre fez isso com prazer, com devoção. Por isso, presidente, eu quero aqui ombriar ao lado dos demais colegas que aqui me antecedendo e da colega, para dizer que é justíssima a homenagem de um minuto em silêncio à pessoa de Eduardo Barbosa. Que Deus possa confortar o coração, os corações de todos os seus familiares e amigos mais próximos. Que Deus possa iluminar o seu caminho, presidente. Obrigado, deputado Rodrigues. Presidente, por favor. Deputado Grego, nós temos mais dois deputados antes de V. Exª e, posteriormente, passo a palavra da V. Exª. Com a palavra pela ordem do deputado João Vitor Xavier. Presidente, eu quero fazer cura aqui a todos os colegas que me antecederam e dizer que, mais do que um deputado, eu perdi um amigo. O deputado Eduardo Barbosa era um amigo pessoal, sou amigo de sua família. Eu falei ontem à tarde com o seu filho Daniel, pedindo notícias do Eduardo. Hoje pela manhã, falei novamente com o seu filho. Obviamente, a família passando por um momento muito difícil. Então, eu queria dar um abraço aqui no Caio, no Atos, na Mariana, no Daniel. Relembrar a dedicação da família à causa paiana, a história da família à causa paiana. A esposa do deputado Eduardo Barbosa faleceu num acidente trágico de carro, voltando de um evento em defesa das APAIS no interior do Estado de Minas Gerais. O Daniel, filho do deputado Eduardo Barbosa, é hoje presidente da APAIS de Pará de Minas. O Eduardo, a vida toda, além de ser um deputado extremamente combativo nessa causa, associou à luta do mandato, deputada Lohana, que ontem aprovou um projeto tão bonito sobre a causa. O deputado Eduardo Barbosa foi um homem que dedicou a sua vida a essa causa. Foi um homem que lutou muito por essa causa, associando um mandato parlamentar, que certamente foi o mais representativo da história desse país pela causa, não é da história de Minas Gerais, é da história do Brasil. O Eduardo Barbosa era referência em todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, por essa causa, associando à presidência da Federação das APAIS. Um homem de coração puro, um homem de coração limpo, uma pessoa que dedicou sua vida à causa de quem tanto precisava. É um ser humano extraordinário. Eu tive o privilégio de conviver com o Eduardo como colega de partido e como homem público, de conviver com a sua família. Uma pessoa de coração puro, né, deputado Eduardo Bechir? Um homem de coração leve, que fez o bem a todos, a vida toda. Enfim, certamente, dos melhores seres humanos que eu conheci e dos melhores homens públicos que eu conheci, não apenas pela defesa da causa, mas pela maneira sempre tão generosa que tratava a todos, um conciliador, um pacificador e alguém que, com muita leveza, com muita sutilidade, com muito carinho, mudou a história das APAIS em Minas Gerais e no Brasil. Que fique registrado nessa casa. Ninguém jamais fez tanto pela causa apaiana em Minas Gerais e no Brasil como o deputado Eduardo Barbosa. Certamente o povo de Pará de Minas está de luto nesse momento. O povo de Minas Gerais, a família apaiana em Minas Gerais e em todo o Brasil. Então, é muito justa e, digo, até muito singela a homenagem que fazemos nesse momento. Porque qualquer homenagem que se faça, ela será muito pequena diante da dimensão do homem público, que foi Eduardo Barbosa, e diante da obra e do legado desse sujeito extraordinário para Minas Gerais e para o Brasil. A família apaiana certamente chora nesse momento porque perdeu o seu pai, perdeu o seu maior defensor. E eu, pessoalmente, estou muito sentido porque, além disso tudo, perdi um grande amigo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado João Vitor. Com a palavra para a questão de ordem, deputado Leonidio Bulsos. Senhor presidente, senhores deputados, aqui, se a gente for falar de Eduardo Barbosa, todos nós teremos que render nossas homenagens. Com muita tristeza por essa despedida inesperada desse homem que realmente marcou a vida de Minas Gerais e do Brasil. A gente falar de Eduardo Barbosa é falar de uma figura ímpar, de uma pessoa dedicada, compromissada, que representa uma causa. Falar nas APAES lembra-se de Eduardo Barbosa. Eu também convivi com o Eduardo Barbosa em vários municípios do Estado que trabalhamos juntos e realmente quero aqui deixar registrado isso que é já reconhecido publicamente, mas que fique nos anais dessa casa. O reconhecimento ao seu trabalho, ao seu desprendimento, a maneira de agir, principalmente trabalhando para aqueles que mais necessitam e são as pessoas que necessitam de cuidados especiais. Descanse em paz, Eduardo Barbosa. É o desejo de todos nós, um homem compromissado e que deixa uma linda história em Minas e no Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Leonidio. Com a palavra, para a questão de ordem, o deputado Grigo. Obrigado, presidente. Como vice-presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência, como pai de um jovem com deficiência, faço coro a todos os colegas dessa casa pela perda de doutor Eduardo Barbosa, grande líder do movimento apaiano, uma pessoa que dedicou parte de sua vida na luta em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Esse Minuto de Silêncio é mais que justo, uma singela homenagem dessa casa, onde, em nome das APAES e de todo esse movimento, também me solidarizo com toda a família e os amigos. Obrigado. Obrigado, deputado Grigo. Essa presidência, da mesma forma, faz cor a todos os parlamentares, deputados e deputadas, deputado Eduardo Barbosa, um grande parlamentar, homem em público, que dedicou na sua vida a uma causa tão importante e nobre para o nosso Estado. Então, a pedido do deputado doutor Maurício, deputado Arte Bechia, Ana Paula Siqueira, deputado Arnaldo, sargento Rodrigues, João Vítor Xavier, Leonidio Bolsas, deputado Grigo e todas as parlamentares desta casa, nós iremos fazer agora um minuto de silêncio em homenagem ao ex-deputado saudoso Eduardo Barbosa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Deputado João Vítor, quer só fazer uma palavra, deputado João Vítor. Presidente, apenas para complementar aqui, informar os colegas e ao público que nos acompanha pela TV Assembleia e também a imprensa que acompanha a cobertura aqui na casa. Eu recebi agora do Daniel Barbosa, filho do doutor Eduardo Barbosa, a informação de que o velório será amanhã, das nove da manhã às cinco da tarde, no velório municipal em Pará de Minas, na rua Santo Antônio, número 4, no bairro São José, em Pará de Minas, e o sepultamento será amanhã às cinco da tarde na cidade de Pará de Minas, no velório municipal e depois no cemitério municipal, o velório de sepultamento do nosso querido e já saudoso amigo Eduardo Barbosa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado João Vítor, pela informação. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Requerimentos, requerimento número 3.274, de 2023, do deputado Coronel Sandro e outros, solicitando a convocação de reunião especial para entrega de diploma relativa ao título de cidadão no horário de Minas Gerais ao senhor Jair Messias Bolsonaro. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno, esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com discussão e votação de matéria constante na pauta. A presidência solicita às deputadas e deputados que retornem ao plenário, pois iniciaremos neste momento o processo de votação de projetos importantes para a sociedade e de autoria dos parlamentares, deputadas e deputadas e também projetos de autoria do governo do Estado. Votação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 2.909, 2021, da deputada delegada Sheila, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Eloy Mendes, o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta a Comissão de Administração Pública Opina, pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. A presidência vai iniciar a votação do substitutivo nº 1. em votação. Hoje na pauta há 24 projetos, vários deles são projetos de doação de imóveis. Esse primeiro projeto, a deputada delegada Sheila, ele autoriza o Estado a doar ao município de Eloy Mendes, cidade do sul do Estado, um imóvel com área de 400 metros quadrados. Esse imóvel, o objetivo, é a construção de uma policlínica. O texto também prevê que, caso esse imóvel não tenha a destinação correta, ele vai voltar ao patrimônio do Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Todas as votações, há duas chamadas, porque caso algum deputado, por algum motivo, não possa, não tenha votado, ele possa votar ou, no caso, até de quiser modificar o voto dele. Por isso, há sempre duas chamadas de votação. Votaram, sim, 35 senhores e senhores deputados, não houve voto não ou em branco. Contando com a presença de nove deputados que estão em comissão, está aprovado o substitutivo número um. A presidência reitera às deputadas e deputadas que estão com um quórum apertado para fazer a votação e discussão de projetos importantes que estão na pauta de hoje. Por isso, solicita a atenção das deputadas e deputadas e pede aos líderes para que se façam, peça aos deputados para que retornem ao plenário. Discussão em segundo turno do projeto de lei, número 83 de 2019, da deputada Ana Paula Siqueira, que dispõe sobre a utilização preferencial de areia descartada de fundição nas obras de construção e conservação de rodovias e de cobertura de aterros sanitários no Estado. A Comissão de Transportes opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação o projeto. Em votação, o projeto da deputada Ana Paula Siqueira, que trata do uso preferencial de areia descartada de fundição nas obras de construção e conservação de rodovias e também de cobertura de aterros sanitários aqui de Minas. Segundo ela, o uso de outra espécie de areia nas obras públicas será admitido apenas no caso que haja uma justificativa baseada em critérios técnicos ou econômicos. A presença solicita a segunda chamada de votação. Em votação. Ainda sob esse projeto, a deputada justifica que o uso de areia descartada de fundição o objetivo é proporcionar economia de recursos naturais e financeiros para o Estado, também aos municípios e até para as próprias empresas da construção civil. O descumprimento da medida vai sujeitar a autoridade responsável às sanções administrativas, civis e também penais. Votaram sim, 37 senhores e senhores deputados, não ou em branco, registro e voto sim do deputado Roberto Andrade. Com a presença deste presidente, portanto, está aprovado o projeto. Presidente, registro também o voto, por gentileza, presidente. Registro o voto sim, deputado Raul Belen. A discussão em segundo turno do projeto de lei nº 2063-2020, do deputado Carlos Henrique, que dispõe sobre o uso obrigatório de coletes salva-vidas em lagos, lagoas, rios, riachos, represas e cachoeiras pelos frequentadores desses locais. A Comissão de Segurança opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, na hora dos outros oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo nº 1. Em votação. Esse projeto prevê a fixação de placas sobre o uso obrigatório de coletes salva-vidas em lagos, rios, represas, cachoeiras e embarcações de transporte ou moto aquática. O aviso deve alertar sobre o risco de afogamento. A placa deve informar sobre o uso adequado do colete salva-vidas e o nº 193 para acionar o Corpo de Bombeiros Militar. O presidente solicita a segunda chamada de votação. Em votação. Não. Presidente, registra meu voto sim nos projetos anteriores, favor. Deputada, nós estamos indo em processo de votação. Tem que esperar. Pode votar. Pode votar. Votaram sim, 38 senhoras e senhores deputados. Não, eu voto não ou em branco. Registro voto sim, deputado Gustavo Santana. A presidência pede atenção aos deputados e deputadas para que façam registro nos pontos da votação dos projetos. Deputado Lucas Lasmar, registro voto sim. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 1, deputado Fábio Avelar. Discussão em segundo turno do Projeto de Lei nº 3.125, 2021, da deputada André de Jesus, que declara de relevante interesse cultural de Minas Gerais o hip-hop. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, o substitutivo nº 1. Em votação. Esse projeto declara de relevante interesse cultural aqui no Estado o hip-hop. Segundo o projeto, a cultura hip-hop se consolidou como importante instrumento de formação cultural dos jovens aqui em Minas e vem se tornar espaço de divulgação das demandas sociais e denúncias sobre as opressões nas periferias. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Deixa eu votar aqui. O que vocês estão arrumando aí? Você está bem, né? O que vocês estão arrumando? O que vocês estão arrumando? Votaram sim. 45, senhores e senhores deputados. Não voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 1. Discussão. Em segundo turno do projeto de lei nº 3.414, 221, do deputado Gustavo Santana, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Turmalina, o imóvel que especifica, a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Em votação. O objetivo desse projeto do deputado Gustavo Santana é autorizar o IDEN, o Instituto de Desenvolvimento do Norte e do Nordeste aqui de Minas, a fazer uma doação ao município de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha, de um imóvel com área de 1.562 m². O objetivo desse imóvel é para que haja nele, sejam colocados ali projetos de assistência social e também de promoção à saúde e a realização de atividades esportivas, culturais e de lazer. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Votaram sim. 47, senhores e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 3.590, 2022, o deputado Arnaldo Silva, que autoriza o DR e adora o município de Campo Florido os imóveis que especifica a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai iniciar o processo de votação deste projeto. Em votação. Esse projeto do deputado Arnaldo Silva prevê, ele autoriza o DR, que é o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem aqui de Minas, a doar ao município de Campo Florido alguns imóveis. São três imóveis, um de 3.395 metros quadrados, outro de 6.012 e o último de 4.219 metros quadrados. O objetivo é que a prefeitura, o município, possa fazer a instalação de equipamentos públicos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Votaram sim, 54 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco ou não, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 587 de 2019 do deputado Douglas Mello, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de dispositivos de segurança nas escolas da rede municipal, estadual e privada de ensino. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A comissão de educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. E a comissão de segurança pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão para encaminhar com a palavra o deputado Douglas Mello. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar todos os telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, serei muito breve, mas quero primeiro agradecer ao nosso presidente por ter pautado esse projeto que é de suma importância. Um projeto que a gente apresentou há mais de quatro anos aqui nessa casa, mas que durante esse tempo a gente veio trabalhando, mas só agora que ele realmente veio para a pauta. Quando aconteceu o ataque a uma escola em Suzano, nós já vimos naquela ocasião a necessidade de ter dentro das escolas uma ferramenta em que os educadores pudessem imediatamente acionar as forças de segurança de uma cidade. seja a guarda municipal, seja a polícia militar, seja a polícia civil, nós apresentamos aqui nessa casa e infelizmente o projeto não tinha caminhado. Mas hoje é um dia muito importante e eu entendo que essa casa, através dos nossos colegas, viu a necessidade desse projeto enfim se tornar uma realidade, porque entendemos que desde o último ataque que aconteceu, onde que nós tivemos estudantes mortos dentro de uma escola e outros ataques também, que vem acontecendo, seja através de ameaça ou mesmo a preocupação dos pais e educadores, eu agradeço muito aos meus colegas, deputados e deputadas por terem entendido que esse é o momento de votarmos o projeto de botão de pânico nas escolas. Quero aqui deixar um agradecimento à nossa presidente da Comissão de Educação, a Bia, que tão gentilmente analisou o projeto e ela, que é uma profissional que sabe o que as educadoras passam dentro das escolas, teve muita atenção com o nosso projeto e aqui eu te agradeço, Bia. Agradecer também ao sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, que analisou também todos os passos deste projeto e viu a sua importância. Eu quero deixar também aqui um agradecimento muito especial à minha assessoria, através do Luiz, através do pessoal que trabalha na assessoria jurídica, trabalhou muito para que esse projeto pudesse vir até a pauta. Bom, como eu disse aqui, foi há cerca de quatro anos que nós apresentamos esse projeto, outro dia na rádio Super, eu falava sobre isso, que a gente já vinha trabalhando há algum tempo para que ele se tornasse realidade e eu acredito que o governo de Minas, ele pode acelerar a instalação desse botão de pânico nas escolas, que é muito simples, mas é muito eficaz. Ele se assemelha àquele mesmo dispositivo que existe dentro das agências bancárias. Quando acontece qualquer ocorrência dentro de uma agência, quando ali o funcionário se sente em risco, aciona-se o botão de pânico e imediatamente uma central de segurança ou mesmo a polícia recebe essa informação. Com pouco tempo, a viatura chega até essa agência. Se nós tivermos nas escolas aqui de Minas Gerais esse botão de pânico, em qualquer ameaça ou qualquer situação que coloque profissionais, ou seja, aqueles alunos em risco, imediatamente uma viatura da polícia e nós podemos estudar qual será a forma dessa instalação, pode se ligar diretamente à viatura escolar, que nós sabemos que tem a patrulha escolar, ou mesmo em cidades menores, pode ser no destacamento da polícia, num batalhão, numa companhia, não importa, mas será muito eficaz. E principalmente naquelas cidades, Alencar, onde que tem a guarda municipal, se ela recebe a informação que uma escola está em risco, às vezes é questão de três, cinco minutos, a viatura já estará lá, já estará lá. Isso vai evitar, eu não tenho dúvidas, que às vezes uma ameaça se transforme numa tragédia, como a gente vem acompanhando. Então, eu quero aqui pedir ao governador Romeu Zema para que analise com muito carinho, através do secretário de Educação, para que o dispositivo possa ser instalado imediatamente. E lembrando que nós queremos também que essa instalação aconteça nas escolas particulares. O nosso projeto quer que as escolas particulares, também aqui de Minas Gerais, tenham esse dispositivo, o botão de pânico. No mais, eu agradeço a atenção que todos tiveram ao analisar este projeto, podem ter a certeza que nós não estamos apenas apresentando um projeto para dar resposta ao último atentado. Esse é um projeto, como eu já disse, de quatro anos atrás. E infelizmente, de lá para cá, o cenário dentro das escolas piorou. É isso que vai resolver este problema dentro das escolas? A gente sabe que não. Temos hoje um problema na sociedade, que está refletindo diretamente nos nossos jovens, um problema que muitas das vezes é criado justamente pelos adultos, mas certo é que não podemos deixar as escolas de Minas Gerais da forma que elas estão. Sem um amparo maior de segurança, sem um mecanismo que faça com que o educador tenha um elo imediato com as forças de segurança. E volto aqui a agradecer o nosso presidente da Assembleia, deputado Tadeu Leite, porque foi muito atento e colocou o nosso projeto aqui na pauta para que ele pudesse ser apreciado nesta manhã. Dia importante para a educação em Minas Gerais, dia de mais segurança, e eu vou ficar ansioso para que o governador Romeu Zema, ele possa sancionar. Inclusive, deputado Carlos Henrique, o senhor, que é um grande líder religioso, acredito que estará também ao nosso lado, por entender que esse projeto, ele vai ajudar a proteger ainda mais as nossas escolas. Obrigado a todos. Obrigado, deputado Douglas Mello. Em votação, esse projeto do deputado Douglas Mello, ele vai alterar a legislação que institui a política estadual de promoção de paz nas escolas e passa a prever nos planos de prevenção e combate à violência nas escolas da rede pública aqui de Minas, da instalação de dispositivos capazes de acionar instantaneamente as unidades táticas e de policiamento da polícia militar mais próximas para a adoção das medidas necessárias. Esse instrumento é popularmente conhecido como botão do pânico, como o deputado explicou aí para a gente agora há pouco. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Além do botão do pânico, esse projeto prevê nos planos de prevenção e combate à violência nas escolas da rede pública estadual, desculpa, ele prevê a realização de palestras e treinamentos por profissionais especializados para capacitar os alunos e também professores e outros servidores das escolas a se prevenir e enfrentar a violência. Então tem o botão do pânico e também palestras educativas. Presidência registra a presença nesta casa do ex-deputado federal Franco Cartafina. Seja sempre muito bem-vindo a esta casa. Votaram sim 55 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original, discussão em primeiro turno do projeto de lei número 613-2019, da deputada Ione Pinheiro, que institui a campanha de conscientização sobre o Zoster. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresenta. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 2. Em votação. Esse projeto da deputada Ione Pinheiro institui a campanha de conscientização sobre o Zoster, que é um vírus causador também, é o mesmo da catapora. Inicialmente, esse projeto tinha algumas determinações que podiam extrapolar a ação do legislativo, que são iniciativas exclusivas do Executivo. Mas foram preservadas várias ações, fica assegurado aos usuários das ações dos serviços públicos de saúde aqui em Minas, o direito às informações sobre a doença, herpes, zoster, especialmente referente a causas, sintomas, tratamentos e medidas preventivas a serem adotadas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Votaram, sim, 52 senhoras e senhoras e senhores. Senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão. Em primeiro turno do Projeto de Lei nº 1312, 2019, do deputado Mauro Tramonte, que institui a campanha permanente de combate ao racismo nas escolas e eventos esportivos e culturais do Estado, cria o selo Minas pela igualdade e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. E a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Direitos Humanos. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai iniciar o processo de votação do substitutivo número 2. Em votação. O principal destaque desse projeto do deputado Mauro Tramonte é a criação do selo Minas pela igualdade, que será conferido, que será dado às empresas e escolas públicas e privadas aqui do Estado que mantiverem campanha permanente de combate ao racismo e outras práticas discriminatórias nos locais onde elas atuam. os critérios e parâmetros para a concessão desse selo, também a periodicidade e os casos de revogação serão estabelecidos em regulamento. Permite ainda às empresas que tiverem esse selo de usar isso para peças publicitárias. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. votarão sim. 49 senhores e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Registra sim. do deputado Adriano Alvarengue, deputado Oscar e deputado Vitório Júnior. Sim, presidente. Deputado Adberti, da mesma forma. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.796 de 2021 do deputado Bruno Engler, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os órgãos de trânsito do Estado explicitarem nas notificações de penalidade de trânsito, o teu do artigo 281, parágrafo único do inciso 2 do Código de Trânsito Brasileiro. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Transportes opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Com a aprovação do substitutivo número 1, fica prejudicada a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai iniciar a votação do substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação. Esse projeto do deputado Bruno Engler, ele obriga os órgãos de trânsito aqui de Minas a deixar claras as notificações, as multas de trânsito relacionadas no artigo 281 do Código. Esse artigo, ele prevê que será arquivado e o registro julgado insubsistente se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação dessa autuação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O projeto ainda trata das multas de forma eletrônica. A pessoa pode fazer um cadastro lá, em vez de receber em papel, essa multa ela paga pelo sistema eletrônico e há um desconto também. Esse sistema possibilita que eles tomem ciência então dessas notificações por meio de um aplicativo e tenham descontos no pagamento das multas. Votaram sim, 48 senhores e senhores deputados, não votam ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Com a aprovação do substitutivo número 1, fica prejudicado a emenda número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2865-2021 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cruzilha o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça em discussão. O projeto não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. O presidente vai iniciar o processo de votação do substitutivo número 1. Em votação. Esse é um projeto do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Atualmente ele não está mais no parlamento, mas esse projeto foi desarquivado e ele autoriza o Estado ao doar ao município de Cruzilha um imóvel de 456 metros quadrados. O objetivo é que esse terreno seja usado para ampliar o cemitério da cidade. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Votaram, sim, 45 senhores e senhores deputados. Não, eu voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2965-2021, do deputado Roberto Andrade, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Ubar o imóvel que especifica a comissão de justiça e conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai iniciar o processo de votação do substitutivo número 1. Em votação. Esse projeto do deputado Roberto Andrade é para autorizar o Estado a doar à cidade de Ubar um imóvel de 1.200 metros quadrados que fica em uma comunidade rural, córrego fundo, para que haja o funcionamento nesse imóvel de uma escola. Mas tem algumas condições. Depois de cinco anos, se isso não ocorrer, esse imóvel volta para o Estado. A presidência solicita a segunda chamada de votação. Em votação. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Votaram sim, 49 senhores e senhores deputados. Não, voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, discussão em primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.027, 2021, do deputado Coronel Henrique, que institui o Polo de Fruticultura de Visconde do Rio Branco e região. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai iniciar o processo de votação do substitutivo número 1. Em votação. O objetivo desse projeto do deputado Coronel Henrique é que seja criado o Polo de Fruticultura de Visconde do Rio Branco. São 14 municípios, sendo o Visconde do Rio Branco a sede. Esse polo de fruticultura, o objetivo é ser reconhecido como relevante interesse social, histórico e cultural do Estado. Entre os objetivos está o fortalecimento da cadeia produtiva da fruticultura e também o incentivo à produção e à comercialização de frutas. A presidência solicita a segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Sabe o que que é? O que que ela passa? Olha isso. A luta contra isso. A luta contra isso. Votaram sim 43 senhores e senhores deputados no voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, discussão em primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.167.21, do deputado professor Clayton, que reconhece os portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta a Comissão da Pessoa com Deficiência, opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 2, que apresenta, e a Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da Comissão da Pessoa com Deficiência. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. para encaminhar com a palavra o deputado professor Clayton. Registar o voto sim, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, bom dia, bom dia, deputados e deputadas, bom dia a todos os servidores da Casa, bom dia a todos aqueles que nos visitam, de uma forma especial aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia. Vou ser muito breve, gostaria de encaminhar e solicitar aos pares que votem sim nesse projeto. Na verdade, nós estamos fazendo em Minas o que outros estados já o fizeram, reconhecer as pessoas que possuem fibromialgia com os direitos que a lei de inclusão concede as mesmas. Nós temos aí dados que são assustadores, doutor Jean Freire. Quando eu fui procurado para que nós trouxéssemos essa lei para Minas Gerais. A cada 10% de pacientes que procuram consultório reumatológico, esses pacientes vão por conta das dores causadas pela fibromialgia, que são dores atrozes em toda a musculatura, que limita o movimento, que faz com que a pessoa fique acamada por dias, se ela não tiver uma preparação psicológica boa, a fadiga do sono, que é outra sequela, outra consequência, além também de afetar a memória. Mas o mais assustador, de cada 10 pessoas com fibromialgia, 9 são mulheres. Então, trata-se de um projeto de lei que atinge diretamente as mulheres que a possuem. Então, gostaria de solicitar, encaminhando o voto sim, e também agradecendo ao vereador, professor China de Birassi, que foi quem aprovou o projeto na cidade e solicitou que nós transformássemos esse projeto numa lei estadual. Obrigado. Obrigado, professor Clayton. Portanto, nós vamos iniciar o processo de votação do substitutivo número 2. Em votação. Em votação agora, esse projeto do deputado, professor Clayton, relacionado às pessoas que têm fibromialgia. Existem direitos previstos na Constituição, também nas legislações, inclusive a de Minas Gerais, que dão direitos a essas pessoas, mas é preciso que essa deficiência conste também na legislação. Portanto, o objetivo desse projeto é reconhecer como pessoas com deficiência os pacientes com fibromialgia. É uma doença crônica relacionada com o funcionamento do sistema nervoso central que causa dores intensas em todo o corpo e grandes transtornos a quem tem. Ainda não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental para que não se dê a progressão da doença. A presidência solicita a segunda chamada de votação. Em votação. Aplausos Aplausos Obrigado. Votarão, sim, 47, senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2, com aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Essa presidência passa à presidência dessa próxima votação, a deputada Leninha se tratar de projeto de autoria deste parlamentar. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.369 de 2021, do deputado Tadeu Martins Leite, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jaíba o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1. Em votação. Em votação esse projeto de doação de imóvel do presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. O Estado tem um imóvel em Jaíba, cidade do norte de Minas, com área de 310 hectares. O objetivo é que parte desse terreno, 24 hectares, sejam doados ao município para que seja instalado um centro administrativo e outros equipamentos públicos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Só relembrando aqui, esse é um projeto do presidente da Assembleia, portanto ele não pode colocar em votação. Então quem assumiu a presidência por causa desse projeto foi a primeira vice-presidenta, a deputada Leninha. Então é assim que for votado, a deputada Tadeu assume novamente o comando dessa reunião. Votaram sim 46 deputados e deputadas, não houve voto não e em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Devolvo a presidência ao deputado Tadeu. Presidência, registrar meu voto sim. Registro o voto sim ao deputado Bin da Ambulância. Discussão da mesma forma do deputado Sargento Rodrigues. Discussão em primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.606, 2022, do deputado Selin Centrocel, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, Deutschfest, festa alemã, no município de Juiz de Fora. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo nº 1 que apresenta a Comissão de Cultura, opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo nº 2 que apresenta, e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça e do projeto original. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai iniciar o processo de votação do substitutivo nº 2, em votação. Então, o objetivo do deputado Selin Centrocel é que essa festa alemã tradicional, no município de Juiz de Fora, seja reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado. Essa festa alemã é realizada todo mês de setembro, no bairro Borboleta, lá em Juiz de Fora. A presidência vai solicitar a segunda chamada de votação. Em 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 votação. Votaram sim, 42 senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2, com aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.764, 2022, do deputado Ulisses Gomes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Olimpo, Noronha, o imóvel que especifica a Comissão de Justiça, conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai iniciar o processo de votação do substitutivo número 1. Em votação. Esse é mais um projeto de doação de imóveis, no caso agora, do deputado Ulisses Gomes, imóvel do Estado para o município de Olímpio, Noronha. Dos 24 projetos na pauta, vários deles são de doação de imóveis, porque às vezes o município quer fazer alguma atividade lá, só que o imóvel do Estado. Então o Estado tem que passar para o município para que aí sim a prefeitura tenha autorização legal para executar a atividade. E muitas vezes nesses imóveis há a condição de que se não houver a finalidade, se ela não for cumprida, o imóvel volte para o Estado. Votaram sim, 43, senhoras e senhores deputados. Não ou voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.783.222. O deputado Raul Belém, que autoriza o Poder Executivo a dar ao município de Comendador Gomes, o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai iniciar o processo de votação do substitutivo número 1. Em votação. Em votação agora, mais um projeto de doação de imóvel, desta vez do deputado Raul Belém, autorizando o governo mineiro a doar ao município de Comendador Gomes um imóvel com 300 metros quadrados. O objetivo é o funcionamento de uma unidade básica de saúde no município de Comendador Gomes. A presidência solicita a segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Votaram, sim, 42, senhoras e senhores deputados. No voto não em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1, discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.903-2022, o deputado Zé Guilherme, que altera a lei número 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresenta, e a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 3, que apresenta, e pela rejeição dos substitutivos número 1 e 2 das comissões de Justiça e de Educação, respectivamente. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão com a palavra para encaminhar. Deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Bom dia a toda a mesa, a nossa vice-presidenta Leninha também. Quero dar um bom dia a todos os colegas parlamentares. Me permitam, bom dia à imprensa, à sociedade que acompanha esse debate. Uma votação muito esperada pela população mineira. Imagino que de forma muito especial também pelos mais de 300 municípios mineiros que, em 2023, deixaram de receber recursos pela omissão do governo Zema. Então, o que a Assembleia Legislativa faz hoje é uma correção importante, assumindo um protagonismo, projeto de lei de dois deputados, deputado Zé Guilherme e eu sou autora do outro projeto de lei, que regulamenta o ICMS Educacional. É inexplicável como que Minas Gerais será o único Estado em que a regulamentação do ICMS Educacional não foi iniciativa do governador do Estado. Também é inexplicável como que o governador deixou vencer o prazo, um prazo de dois anos, de uma emenda à Constituição, que foi aprovada em 2020, e, portanto, nós tínhamos até 2022, para a sua regulamentação. E o governo Zema não encaminhou nenhum projeto à Assembleia e, quando questionado, disse simplesmente que não encaminharia. Não me espanta a omissão do governo Zema, porque nós estamos falando de educação. E essa é uma área que o governo Zema tem se omitido de forma constante. Mas é lamentável, porque é vergonhoso Minas Gerais, com a importância estratégica que tem em todas as áreas, inclusive na área da educação, ter tido uma omissão que gerou prejuízo aos municípios. Foram 303 municípios que ficaram prejudicados, na verdade, na distribuição de R$ 1,7 bilhão para a complementação do VAAR. Se nós tivéssemos a regulamentação do Fundeb em lei estadual, o ano passado, nós teríamos tido a oportunidade da distribuição de R$ 1,4 bilhão, que seriam distribuídos para os 853 municípios. Alguém precisa pagar por essa irresponsabilidade de não ter tido a regulamentação no tempo correto que a legislação estabeleceu. Estabeleceu, na minha avaliação, a omissão do governo Zema, a responsabilidade do governo Zema, e é isso que nós encaminharemos nos próximos dias, inclusive, ao Tribunal de Contas do Estado. Municípios ficaram prejudicados em 2023, e só não ficarão prejudicados para 2024, pelo protagonismo da Assembleia Legislativa, que está discutindo o projeto, que passou pelas três comissões, e agora chega no plenário para votação em primeiro turno. Na Comissão de Educação, nós realizamos ao todo três audiências públicas com a participação da sociedade. Então, quero aproveitar e compartilhar com os colegas e com a sociedade que nos acompanha que nós construímos um processo que foi participativo, chamando o Tribunal de Contas do Estado, um agradecimento especial ao conselheiro Cláudio Terrão, que acompanhou toda a discussão e lutou muito pela regulamentação do ICMS Educacional em Minas, um agradecimento ao Ministério Público, através da Coordenadoria da Promotoria da Educação, que esteve presente, a UNDIMI, que é a União Municipal dos Dirigentes da Educação, e também a Associação Mineira dos Municípios, que participou dos debates deste ano. Eu quero agora compartilhar com os colegas e também com a sociedade que nos acompanha o trabalho da Comissão de Educação. A deputada Macaia Varisto foi relatora do parecer na Comissão de Educação e o que? Da Comissão de Educação, que foi uma comissão de mérito, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que é o parecer que votamos agora, o que a comissão incorporou e a nossa expectativa, para que, na votação de segundo turno, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a gente consiga avançar aquilo que nós não conseguimos avançar no substitutivo que será votado agora. O ICMS Educacional vai ser, na verdade, uma política de Estado para incentivar as prefeituras a melhorar e a investir mais na sua educação, daquela parte que é discricionária dos municípios. Então, é exatamente isso que nós vamos aprovar agora, esse incentivo aos municípios para melhorar, investir cada vez mais na educação. São quatro indicadores que estão no projeto de lei que será votado agora. O primeiro indicador, o primeiro índice, diz respeito a desempenho escolar e participação. Contribuição da Comissão de Educação, através da relatoria da deputada Macaia Evaristo, acrescentou um debate importante, que os indicadores de nível socioeconômico dos estudantes e por indicador sintético que considere as desigualdades dos diferentes grupos raciais, estudantes com deficiência e estudantes de escolas urbanas e do campo. Então, um recorte fundamental que está no parecer que será votado agora também. O segundo indicador é de rendimento escolar, redução das desigualdades entre estudantes negros e não negros, no indicador de equidade de trajetórias educacionais, composto pela taxa de aprovação, abandono e distorção e idade séria dos estudantes. Contribuição da Comissão de Educação, que está também no parecer que será votado agora. O outro índice que foi construído na Comissão de Educação, o Índice de Atendimento Educacional, que significa incluirmos a discussão de tempo integral, educação inclusiva, educação do campo, educação quilombola, educação indígena e educação de jovens e adultos. Desse índice construído e aprovado na Comissão de Educação, somente está a educação integral, no parecer que nós votaremos agora. Nós esperamos avançar mais para o segundo turno. E o último índice é o Índice de Gestão Escolar. Os dados do Censo Escolar e indicadores pertinentes que considerem a infraestrutura escolar, os recursos de acessibilidade, a formação dos profissionais de educação e a efetividade da gestão democrática das escolas. Esse índice está garantido no parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que nós votaremos agora. Um outro aspecto que nós julgamos muito importante e que constou do parecer da deputada Macaia Varisso, na Comissão de Educação, diz respeito ao processo de acompanhamento e monitoramento do Índice de Educação do Município. E aí, no parecer da Comissão de Educação, nós construímos uma instância participativa, paritária e permanente que incluísse não só os órgãos de gestão, de controle social e da sociedade. Essa instância de participação não ficou garantida no parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nós esperamos que, para o segundo turno, a gente consiga avançar, porque ter um acompanhamento permanente desse índice é importante para que nós possamos avançar, para que, eventualmente, a gente possa fazer uma revisão dos percentuais dos índices que eu acabei de apresentar, e assim a gente contribua para uma efetividade do ICMS educacional, ou seja, para fomentar que a educação tenha cada vez mais investimentos e que nós possamos avançar cada vez mais na sua qualidade com esses índices que estão determinados na legislação estadual. Eu acho que, com essa votação, a gente faz uma reparação da omissão do governo Zema, de um governo que deveria ter cuidado de uma pauta tão importante, teve dois anos para fazê-lo, se omitiu. A gente está aí pagando essa vergonha de ter sido o único Estado a não ter proposição do Poder Executivo, e me parece que talvez nós sejamos o último Estado a fazer a regulamentação do ICMS educacional. A expectativa é que nós finalizemos essa discussão e as votações ainda no mês de agosto, dando condições aos municípios de se organizarem para que o prazo final é 30 de setembro, para que os municípios, então, tenham condições para 2024 receberem os recursos de acordo com os índices que eu acabei de apresentar. A ausência de indicadores foi ruim para Minas Gerais, eu me recordo de uma entrevista do gestor da Secretaria de Estado da Educação no final do ano, dizendo que não, nenhum município ficou prejudicado. Ficaram, sim. Mais de 300 municípios poderiam ter recebido recursos complementares em 2023 e não receberam, por omissão, negligência do governo do Estado numa pauta tão importante e tão estrutural para a educação. São essas as minhas considerações, presidente, trazendo aqui o acúmulo da discussão construída na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, com a participação da sociedade civil, o parecer aprovado pela Comissão de Educação de Autoria da deputada Macaia Varisto, que trouxe a vida da escola, que trouxe o que precisa ser enfrentado, o que os municípios precisam estar atentos para melhorar os seus indicadores em relação à educação pública aqui no nosso Estado. São essas as considerações, meu encaminhamento é favorável, mas, repito, o governo Zema tem que pagar pela sua omissão e a sua irresponsabilidade de não ter feito a regulamentação e, no tempo, foram dois anos, dois anos para regulamentar, e o governo Zema não teve tempo de construir nada, coube esse protagonismo à Assembleia Legislativa. e quero que o Tribunal de Contas do Estado faça a verificação das responsabilidades. O governo Zema deve aos municípios, por eles não terem recebido a complementação, por omissão e irresponsabilidade do governo Zema nessa pauta. São essas as minhas considerações, presidente. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Para encaminhamento de votação, o deputado Luca Lasmar. Bom dia a todos, deputadas e deputados. Quero falar sobre esse projeto importante que a própria Bia falou com muita propriedade, da importância do fortalecimento da parte educacional da Lei nº 3.903, de 2022, o deputado Zé Guilherme. Quero parabenizá-lo também pelo projeto. Eu solicitei aqui uma emenda a esse projeto para que a gente possa fazer uma correção também nesse aspecto da lei do VAF. Todos os prefeitos que identificarem algum erro contábil para a distribuição desse recurso, ele só consegue fazer de forma judicial. Quando define um cálculo, o prefeito atual só tem 15 dias para fazer essa contestação. Se ele não fizer nesse prazo, somente de forma judicial. Então, nós viemos aqui com uma emenda para que os municípios possam fazer o questionamento de forma administrativa à Secretaria da Fazenda no prazo de cinco anos. Por que no prazo de cinco anos? Às vezes, muda a gestão, o prefeito novo tem uma equipe mais técnica e consegue identificar um erro na distribuição de todos os critérios do VAF e da distribuição do ICMS. Ele consiga fazer essa correção dos últimos cinco anos para fortalecer não só a educação, mas todos os critérios da educação, da saúde. E eu tenho certeza que esse projeto vai fazer com que a gente desafogue o judiciário, que tem várias ações judiciais carregando o processo judicial, sendo que poderia ser feito de forma administrativa. E a ordem da própria Secretaria da Fazenda aos prefeitos é que eles judicializem. Isso precisa ser corrigido, e essa emenda de nossa autoria vem para corrigir e fazer o fortalecimento da pauta municipalista. Nós temos que defender os municípios e trazer de uma forma mais clara e transparente e a desburocratização para mais próximos dos prefeitos e secretários da Fazenda para fazer a defesa dos seus recursos. Já são poucos e a gente ainda cria um arcabouço aqui de burocracia para não dar essa correção, esse direito de fazer a correção dos erros do cálculo, que às vezes eles podem ser feitos de formas errôneas ou até mesmo de má fé. Então, trazemos essa emenda e já conversei com o deputado Zé Guilherme para que a gente possa discutir na próxima comissão da FFO e fazer essa correção de um instrumento que vai poder fortalecer muito os municípios. Muito obrigado. Obrigada, deputado Lucas Lasmar. Para encaminhamento de votação, deputado Rodrigo Lopes. Cumprimento aqui a nossa presidente Leninha, a todos os deputados, a todos os servidores dessa casa. E eu quero falar aqui muito rapidamente da importância e do impacto desse projeto de lei que hoje vai ser votado em primeiro turno, ainda há uma etapa a ser vencida em segundo turno posteriormente e na comissão efetiva que ele foi novamente discutido. No entanto, é importante destacar que esse projeto trata do processo de distribuição da parte dos municípios no ICMS, que embora esteja se tratando da questão da reforma tributária, no entanto, nós sabemos que hoje muitos municípios do Estado de Minas Gerais, eles dependem dessa receita de transferência pelos critérios específicos de cada segmento, considerando o trabalho de anos e anos, que vai desde a questão do valor adicionado fiscal, que é a grande parte, a grande parcela da distribuição. No entanto, nós também temos a lei Robin Hood que traz os critérios de distribuição do ponto de vista de fazer justiça aos diversos segmentos. E a educação vem colocada pela Emenda Constitucional 108, no entanto, havia necessidade dessa regulamentação, passando de 2% para 10% da participação, e principalmente considerando os índices de qualidade da educação de cada município. Então, esse projeto é um dos mais importantes que nós vamos votar, estamos votando nessa legislatura, e é muito importante, eu fiz questão de participar desde a CCJ até na Comissão de Educação, na Comissão de Fiscalização Financeira, embora não seja membro efetivo de nenhuma dessas comissões, mas eu fiz questão de acompanhar pela ótica de municipalista que sou e pela preocupação justamente para que não haja um grande prejuízo a determinado grupo de municípios ou a determinada região. Com certeza, ainda há um trabalho a ser feito no segundo turno, nesse processo que nós teremos, no entanto, o projeto chegou muito próximo daquilo que é o ideal na distribuição dos recursos do ICMS. Então, parabenizo aqui o deputado Arnaldo Silva, que conduziu isso na CCJ de uma maneira muito aberta e muito democrática, parabenizo a deputada Beatriz Serqueira, que também promoveu os debates e a discussão na Comissão de Educação, deputado Zé Guilherme, que além de autor do projeto, também conduziu na FFO dando toda a abertura. Então, eu deixo aqui a minha mensagem de apoio a esse projeto, o meu encaminhamento de votos sim a esse projeto de lei e o meu convite também a todos aqueles que são envolvidos com as questões dos municípios, principalmente ex-prefeitos, que participem dessa discussão na comissão agora em segundo turno, que é fundamental a contribuição de todos para que haja uma resposta dessa casa às necessidades dos municípios de Minas Gerais e contemplando esse critério tão importante e especial que é a questão da educação de qualidade, considerando a capacitação dos nossos professores, considerando a melhoria da estrutura física das nossas escolas, considerando a educação especial que cada dia se torna mais necessários investimentos para o processo de inclusão não basta apenas trazer o aluno especial para dentro da sala de aula, mas é necessário que se haja todo o processo de inclusão desse aluno, nós precisamos considerar as novas tecnologias, nós precisamos considerar a robótica e nós precisamos incentivar o cumprimento do Plano Nacional de Educação, que é colocar o aluno na escola integral, ampliar a cobertura da escola integral no nosso estado de Minas Gerais. É isso, senhora presidente, agradeço aí e mais uma vez parabeniza a todos os envolvidos nesse projeto. Obrigada, deputado Rodrigo Lopes, para encaminhamento de votação, o deputado Zé Guilherme. Obrigado, presidenta Leninha. Bom dia a todos, senhoras e senhores, quem nos ouve e vem pelas redes sociais, TV Assembleia. Esse projeto é um projeto importantíssimo para a vida de todos os municípios, porque engloba receita e educação. Então, foi importante o encaminhamento desse projeto, ver nos dois lados, da redistribuição do ICMS, que é a receita dos municípios, e a melhoria na qualidade e percentual para a educação. É um projeto que vem sendo construído, a Casa vem ouvindo a todos os envolvidos, todos os parlamentares, fazendo uma construção. Temos certeza que, para o segundo turno, ainda haverá uma melhoria na qualidade do texto. Quero aqui também salientar a participação muito importante do presidente dessa Casa, o deputado Tadeu, que nos deu todas as condições, toda a assessoria técnica, para que nós ouvíssemos a todos, tivéssemos embasamento técnico, e participei ativamente, a deputada Beatriz Serqueira, deputado Rodrigo Lopes, todos os envolvidos, a deputada Macaé, e é dessa forma que essa Casa funciona, construindo e defendendo o que é direito dos mineiros. Nesse projeto não tem ideologia, tem o que é melhor para o povo de Minas Gerais. E é com essa responsabilidade e com esse olhar que a gente conduz esse projeto. E tenho certeza absoluta que ele chegará no final de um texto construído por essa Casa, abarcando as necessidades dos municípios de Minas Gerais, defendendo aqueles municípios menores que precisam de mais recursos, a melhoria da qualidade do ensino nosso público, da nossa educação no Estado de Minas Gerais, e fazendo disso uma melhoria na qualidade de todos os mineiros. Tenho certeza absoluta que o texto final a ser construído será da melhoria. A gente trata de vários assuntos nesse projeto. Tratamos de, por exemplo, cidades que têm presídios, tratamos de turismo, tratamos do esporte. Então, é um segmento muito amplo que nós tratamos nesse projeto. E a necessidade de ter essa responsabilidade com Minas Gerais, com o povo mineiro. Isso é muito importante. E esta Casa está fazendo isso com muita serenidade. Esse é o nosso caminho. Serenidade, tranquilidade, para atingir objetivos que o povo de Minas Gerais precisa e necessita. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, deputado Zé Guilherme. E, portanto, nós vamos... Essa presidência pede atenção às deputadas e deputados, pois nós iniciaremos o processo de votação do projeto de lei nº 3.903, de 2022. Vamos iniciar a votação do substitutivo nº 3. Em votação. Em votação, o projeto de maior destaque na pauta da reunião desta manhã, que é o projeto do ICMS Educacional. Hoje, um quarto do que o Estado arrecada com o ICMS é repassado aos municípios. Há alguns critérios para que haja essa distribuição para as prefeituras. Portanto, a mudança é nesses critérios. Um deles, o principal aí que está na pauta, é o da educação. Atualmente, pelo menos 2% desse dinheiro que vai para os municípios deve ser relacionado a índices de educação. O objetivo é aumentar de 2... Como eu estava dizendo, o objetivo é aumentar de 2 para 10% o peso da área de educação na distribuição desses recursos. Essa mudança na legislação era para ter sido feita até o ano passado, agosto do ano passado. Não foi feita. Em geral, a iniciativa foi dos governadores. Aqui em Minas está sendo do Parlamento Mineiro. E se votar até setembro, até o mês que vem, também há recursos extras do Fundeb para os municípios. Votaram sim. 45, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 3. Com a aprovação do substitutivo número 3, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e 2 e o projeto original. Discussão em primeiro turno. Presidente, registra o voto sim, por favor. Registra o voto sim. Deputado Elis Mar Prado, deputado Gustavo Santana, deputado Oscar Teixeira, deputado doutor Wilson. Discussão em primeiro turno do Projeto de Lei nº 4.0222 do Tribunal de Justiça, que altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe, sob fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais e de registro, o recolhimento de taxa fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências da Comissão de Justiça, conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta à Comissão de Fiscalização Financeira, opina pela aprovação na forma do substitutivo nº 2, que apresenta em discussão o projeto, com a palavra para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria apenas, presidente, fazer aqui um alerta ao conjunto de deputados e deputadas, porque a gente sabe que o projeto recebeu uma série de emendas, mas eu conversei com alguns colegas deputados, deputadas e a consultoria, e a matéria, presidente, que é muito triste você saber que o cidadão já paga tanto imposto, tanta, uma carga tributária altíssima, e você saber que, nesse projeto, especialmente um dos pontos dele, que fala de parcelamento, de loteamento, a base de cálculo para o cronograma de obras está deixando em aberto de maneira tal que nós teremos aumento dos emolumentos por parte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, apenas alertar o conjunto de deputados e deputadas, se os senhores e as senhoras não querem mais fazer o cidadão sofrer com aumento de carga tributária, taxa, imposto, é bom que vossas excelências fiquem atentas à tramitação dessa matéria. Então, a gente, quando vem à tribuna, a gente se cerca de determinados cuidados, eu conversei com a consultoria, conversei com outros colegas deputados e deputadas, e, infelizmente, em alguns momentos da tramitação, parte foi retirada, mas ainda tem prejuízo para o cidadão. O cidadão que vai comprar um imóvel, o cidadão que já pena para comprar um imóvel, e aí, quando ele vai fazer o seu registro, ele vai sofrer mais uma vez. Então, o cidadão mineiro será penalizado com aumento de taxas de cartórios se a matéria for aprovada do jeito que está. Eu sei, presidente, que o projeto tem várias emendas, vai encerrar a discussão e vai voltar. Mas é apenas para deixar claro e alertar o conjunto de deputados e deputadas para que a gente não entregue para o cidadão mais um peso de taxas, de aumento de taxas de emolumentos de cartório aqui em Minas Gerais. Apenas sua observação, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Não há outros oradores inscritos. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto 15 emendas, sendo três do deputado Ricardo Campos, que receberam os números 1 a 3, nove do deputado doutor Jean Freire, e outros que receberam os números 4 a 12, e três da deputada Bela Gonçalves, e outros que receberam os números 13 a 15. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 188, do regime interno, a presidência encaminha as emendas com o projeto da Comissão de Fiscalização para aparecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 78-2023, e a deputada Marli Ribeiro, que acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 39 da lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de execução penal. Autoriza o Estado a firmar convênio com municípios para contratação de sentenciados para execução de obras e prestação de serviços. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1, que apresenta a Comissão de Segurança Pública, opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão para encaminhar esse projeto com a palavra a deputada Marli Ribeiro. Bom dia, senhor presidente, bom dia, mesa, bom dia, deputados e deputadas, todas as pessoas que estão aí nos assistindo. Senhor presidente, há mais de 30 anos nós trabalhamos como voluntários no social, e principalmente dentro da JAPAC, dos presídios, e há um clamor muito grande para a gente estar implantando esse sistema novo, que é autorizar os presos a trabalhar, que é uma forma de ressocializar, de reintegrar, de recuperar. Então, esse projeto, ele pede autorização do governo em firmar o convênio com os municípios para prestação de serviços, para obras, enfim, será um projeto que vai trazer economia para o município e para o Estado, e também fazer com que esses presos venham a ter a oportunidade de recuperar e voltar novamente à vida normal. Então, eu peço aqui a todos os deputados e deputadas o apoiamento desse projeto, que é de grande importância para nós. Obrigada. Obrigado, deputada Marli, parabéns pelo projeto. Nós vamos iniciar o processo de votação do substitutivo número 1. Em votação. Esse é um projeto da deputada Marli Ribeiro. O foco dele são os municípios onde tem estabelecimentos penitenciários aqui em Minas. Para isso, há uma alteração na legislação que trata da execução penal. O objetivo principal é que o Estado possa fazer convênios com as prefeituras para que sejam contratados, setenciados, para execução de obras e também prestação de serviços. A presidência vai solicitar a segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Atenção. Votaram, sim, 43 senhores e senhores deputados. Não houve voto, não, ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, discussão em primeiro turno do Projeto de Lei nº 229-2023, do deputado Fábio Avelar, que confere ao município de Igaratinga o título de Capital Mineira da Cerâmica Vermelha. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto. Em discussão do projeto, não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Essa presidência vai iniciar o processo de votação do projeto. Em votação. Esse projeto do deputado Fábio Avelar é para dar ao município de Igaratinga, na região centro-oeste aqui de Minas, o título de Capital Mineira da Cerâmica Vermelha. Segundo o deputado, o potencial natural da região de Igaratinga é mostrado pela grande quantidade de argilas de reconhecida qualidade encontrada no município, da presença de inúmeros depósitos desse recurso mineral e também que fica em localização onde há planícies do Rio São João, um dos afluentes do Rio Pará. em votação. Bom dia. Votaram sim, 47 senhoras e senhores deputados, não votam em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno. Presidente, voto sim, registro. Presidente, pela ordem, presidente. Registro voto sim, deputado Leninha, deputado Leleco, deputado Sargento Rodrigues. Pedir a palavra pela ordem. Pela ordem, perdão, deputado Rodrigues, registrar o voto sim, deputado Ulisses Gomes, pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, é também com muito pesar, presidente, que eu gostaria aqui de registrar o falecimento de um colega de lutas, de embates, A pessoa do coronel Zéder Gonçalves, do patrocínio, inclusive também muito conhecido pelo deputado Arles Santiago. Faleceu hoje, por volta de 8h30 da manhã. Ele foi, era coronel da reserva da polícia militar, foi comandante do policiamento do interior, foi também presidente da União dos Militares Estaduais aqui em Minas Gerais, em que pese a idade já avançada, com 83 anos, participou de diversas lutas e campanhas salariais, ao lado deste deputado, ao lado de outros presidentes, de sindicatos e associações, lutando pela dignidade e pela melhoria dos salários e das condições de trabalho dos policiais e bombeiros militares de Minas Gerais. Então, é com enorme pesar que a gente registra aqui o falecimento dessa pessoa tão querida, combativo e mesmo com a idade avançada, participava de todos os eventos, caminhadas, passeatas, ao carro de som, fazia uso da palavra. Então, gostaria, presidente, de pedir à V. Exª, assim também como pedimos aqui para o deputado Eduardo Barbosa, pedir aqui um minuto de silêncio à V. Exª, em respeito, em pesar à pessoa do coronel Zéder Gonçalves, do patrocínio, coronel da Reserva da Polícia Militar de Minas Gerais. É regimental, ou se a presidência solicita um minuto de silêncio? Obrigado. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Deputada Bela Gonçalves, tem uma questão de ordem de V. Exª escrita aqui? Deputada Bela. É, Ana. V. Exª pediu questão de ordem? Sim. Perfeito. Então, vamos iniciar a discussão em primeiro turno do Proédio de Lei nº 266, de 2023, o deputado Enes Cândido, que altera a destinação do imóvel, de que altera, de que trata a Lei nº 23.925, de 16 de setembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaiomi o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto... V. Exª vai discutir ou encaminhar, deputado Coronel Sandro? Vou discutir. Vai discutir, deputado Coronel Sandro. Só estou aproveitando aqui o projeto do meu amigo, deputado Enes Cândido. É muito justa a proposta dele lá para o município de Itaiomi. Mas foi a situação que estava mais próxima. E eu quero aqui manifestar o pesar pelo falecimento do Coronel Zeder. É uma das figuras históricas e mais importantes da Polícia Militar nos últimos tempos. Tanto nos momentos em que esteve à frente da União dos Militares, na defesa de direitos, na proteção de toda a família policial militar, e também, quanto na ativa, o militar exemplar que foi, exemplo para todos nós, para a minha geração, de outras que me antecederam, e tenho certeza de muitas outras que virão ainda entre os militares de Minas Gerais. Faço isso com muito pesar, porque era meu amigo, era um referencial para mim na carreira, e hoje, no meio militar em Minas Gerais, há luto e há tristeza. Então, eu quero deixar registrada aqui a nossa manifestação de conforto à família do Coronel Zeder, desejar que Deus os tenha e o receba, e eu tenho certeza que já o recebeu no céu com muita festa. Obrigado, Sr. Presidente, era só essa a minha manifestação. Obrigado, Coronel Sandro. Não há outros oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai iniciar a votação do substitutivo número 1. Em votação. Esse é mais um projeto relacionado à doação de imóvel. Mas, nesse caso, que é uma lei que já existe, uma lei que autorizou o Estado a doar ao município de Itaiomi um imóvel, a cidade fica no Vale do Rio Doce. O objetivo é que a destinação desse imóvel seja a instalação de um abrigo para crianças e adolescentes. A presidência vai solicitar a segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Em votação. Votaram sim, 48, Srs. e Srs. Deputados. Não o voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, discussão em primeiro turno. Presidente, registro meu voto sim. Registro meu voto sim, deputado Leleco. Discussão em primeiro turno do Proécio de Lei nº 877, de 2023, do governador do Estado, que altera a Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, que altera a Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, cria gratificação de função, institui prêmio de produtividade e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta, as comissões de administração pública e fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, se encerra a discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Sargento Rodrigues, que receberam os números 1 e 2. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer. Para declaração de voto, deputado Alencar da Silveira. Sr. Presidente, para deixar meu voto marcado, sempre favorável a esses projetos importantes que nós tivemos aqui hoje, e na oportunidade, estou aproveitando esse espaço para fazer um convite a todos os deputados, a Casa vai ser representada pelo presidente da Comissão de Esportes, deputado Oscar. Aqui em Belo Horizonte, todos aqui são perguntados, solicitados sobre a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. E nós vamos ter oportunidade, no próximo dia 31, quero passar para todos os deputados, aqueles que têm no interior, aqueles que têm as pessoas, os clubes no interior, que têm interesse a se informar sobre a SAF, uma coisa nova no Brasil. No próximo dia 31, no Ouro Minas, vai acontecer o primeiro fórum de debate, onde empresários, presidentes de clubes, advogados e todas as pessoas que conhecem do futebol vão ter a oportunidade de mostrar e explicar. É um evento da Câmara de Conciliação e Mediação e da Lasmar, advogados. Então, eu estou divulgando aqui esse evento. Aqueles que quiserem o convite e se informar mais, podem solicitar no meu gabinete e serão todos bem-vindos. Eu acho que está na hora da gente, da própria casa, da Assembleia, entrar e discutir e ver qual é a realidade do futebol, qual é a realidade da SAF hoje, que está em todo o Brasil, em todos os clubes, aqui em Belo Horizonte mesmo nós temos o Atlético entrando agora, o Cruzeiro e todos os outros clubes que estão mudando a paixão do brasileiro para uma nova modalidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Alencar. Na sua presidência, gostaria de fazer uma retificação. O projeto anterior, número 877, vai para a Comissão de Administração Pública e não Fiscalização Financeira. Se a presidência solicita aos deputados que permaneçam em plenário para que possamos fazer votação de pareceres de redação final. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa a terceira fase da ordem do dia com a discussão e votação de pareceres de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei, número 4.742, 2017, deputado Adbeche. Em discussão, parecer. Não há oradores de inscritos. Encerre-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputadas, que aprovam o является como se encontra, está aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 5.303, 2018, do deputado Doutor Jean Freire. Em discussão, parecer. Não há oradores de inscritos. Encerre-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputadas, que aprovam o segurança como se encontra, está aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 83, 2019, da deputada Ana Paula Siqueira. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, aparecer as deputadas e deputadas que aprovam, pelo menos como se encontra, está aprovado. Parecer de redação final do Projeto de Lei nº 2.063, 2020, do deputado Coronel Henrique. Em discussão, aparecer não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, aparecer as deputadas e deputadas que aprovam, pelo menos como se encontra, está aprovado. Discussão, aparecer de redação final do Projeto de Lei nº 2.714, 2021, do deputado Agostinho Patruz. Em discussão, aparecer não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e deputadas que aprovam, permanecem como se encontram, está aprovado. O parecer de redação final do Projeto de Lei nº 3.032.21, do deputado Antônio Carlos Arantes. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e deputadas que aprovam, permanecem como se encontram, está aprovado. Redação final do Projeto de Lei nº 3.125.21, do deputado Andréa de Jesus. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e deputadas que aprovam, permanecem como se encontram, está aprovado. parecer de redação final de prazo de lei número 3414, 2021 deputado Gustavo Santana. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputadas ficam aprovadas o 5, está aprovado. Medação final de prazo de lei número 4.030, 2022, deputado João Vitor Xavier. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputadas ficam aprovadas. O 5, está aprovado. Redação final do prazo de lei número 273, 2020, entre разрado. E a deputada Lohana. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, aparecer as deputadas e deputadas que o aprovam, venham como se encontram. Está aprovado. E parecer de redação final do Projeto de Lei nº 3.590-2022, do deputado Arnaldo Silva. Em discussão, aparecer não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, aparecer as deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Para declaração de voto, deputado Mauro Tramonte, com a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Rapidinho, eu queria agradecer a todos pela aprovação do nosso projeto 13-12, que entrou agora para o meio do turno. Tenho a dizer que a criação do selo de Minas pela Igualdade, a oportunidade é oportuna na medida em que promove a ação preventiva que visa a propagar a conscientização e conscientizar a sociedade sobre o respeito ao pluralismo e as diferenças por meio da concessão de uma condecoração a empresas e escolas públicas ou privadas que mantenham campanha permanente de combate a práticas discriminatórias. Olha, a não tolerância a esse crime, Sr. Presidente, precisa existir e está presente em todos os espaços, principalmente nos bancos das escolas, nas empresas, nos eventos, nos eventos culturais e esportivos, para de forma ampla atingir toda a nossa sociedade. Essa legislação pretende atingir pontualmente da temática racial em todo o nosso Estado. A violência contra pessoas negras é contínua e chama atenção pelos alarmantes atos racistas em estádios, como estamos vendo aí praticados contra nossos jogadores e até mesmo quando isso não aí raramente culmina na perda de vidas, como muitos casos ocorridos em nosso país. Enquanto a taxa geral de homicídios no Brasil, em 2019, foi de 21,7 vítimas para cada 100 mil habitantes, números do Atlas da Violência 2021, no caso dos homens negros, esse índice sobe para 29,2 para cada 100 mil. Quando o triplo do registrado para os não negros, amarelos, brancos, indígenas, que fica em 11,2 vítimas para cada 100 mil. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro da Segurança Pública, a chance de um homem negro ser assassinado é 2,6, maior que a comparação com o não negro. Entre as mulheres negras, esse índice é de 1,7. Isso significa que temos que intensificar aí nosso combate ao racismo dentro das escolas, pois é ali que formamos nossos cidadãos. É ali que a criança tem que crescer entendendo a igualdade, o respeito à diversidade e a conscientização sobre os efeitos prejudiciais do racismo. Então, é isso, senhor presidente, gostaria de deixar claro aqui que esse nosso projeto visa aí a conscientização em toda a sociedade, seja lá em qualquer ramo que estivermos, contra o racismo que ninguém pode nem deve aí tolerar e tem que ser denunciado sempre. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Mauro Tramonti. Com a palavra para a declaração de voto, deputada Bela Gonçalves. Senhor presidente, eu não podia deixar de vir nesse plenário aqui hoje dizer do meu repúdio à iniciativa do governador Zema que, em 2019, fez uma homenagem a Bolsonaro, Mourão e Moro, conferindo o título de cidadão honorário a essa pessoa, gente, que já está aprovada, de que além de falsificador de cartão de vacina, contrabandista de joias, é também um genocida. E queria dizer também aos deputados que assinaram o pedido de que se realize na próxima segunda-feira uma sessão solene para que o governador entregue esse título de cidadania honorária, que poderiam ter poupado a Assembleia Legislativa de Minas Gerais dessa vergonha. Vergonha. Aliás, não se empolguem tanto, porque ainda é quarta-feira e sexta-feira é dia de operações da Polícia Federal. E a gente pode, né, o Brasil inteiro aguarda a tão celebrada profecia da ex-bolsonarista e ex-deputada federal Joyce Hasselman, toque, toque, toque na porta da familícia. Pode ser tempo para que essa anti-homenagem não aconteça. De toda forma, se ela acontecer, eu espero que o governador de Minas Gerais, em primeiro lugar, não use o aparelho do Estado para convocar aqui na Assembleia Legislativa lideranças políticas para participar desse show de horrores. Espero também que avisem para o Bolsonaro que a placa da homenagem não é de ouro, porque senão ele vende, como disse bem o meu companheiro Jean Freire. vende placa de ouro de cidadania honorária, vende joias e pede pics para fazer harmonização facial, meus queridos companheiros. É isso que a gente tem assistido o genocida Bolsonaro fazer no nosso Brasil. E queria dizer, né, que o povo de Minas Gerais derrotou Bolsonaro nas urnas. Então, que aqui nós afirmamos, o senhor não é bem-vindo em Minas Gerais. O povo de Minas Gerais está revoltado com essa homenagem. O povo de Minas Gerais está revoltado com esse circo que está se armando, infelizmente, aqui na Assembleia Legislativa, para tentar trazer holofote para alguém que já está absolutamente desmoralizado e prestes a ser preso. Bolsonaro na cadeia e deixo aqui todo o meu repúdio. da Bela Lava para a declaração de voto, deputado Bruno Engler. Boa tarde, senhor presidente, Boa tarde a todos os colegas. Olha, eu fico impressionado com algumas coisas que a gente tem que ouvir aqui na Assembleia, né? Eu não sei se é show de stand-up, se é discurso político, porque chega a ser cômico a gente atacar o ex-presidente Bolsonaro sem nem acusá-lo de crime. Primeiro, comprovação nenhuma de que vendeu a joia. Segundo, não é prática de crime. um presidente que, ao contrário daquele que é apoiado pela esquerda, nunca foi condenado por nada. Não foi condenado em três instâncias, como alguém que foi condenado na primeira vara de Curitiba, no TRF, depois, até no STJ, e que teve a sua condenação anulada por uma questão de CEP, porque um ministro indicado por ele entendeu que ele foi julgado no endereço errado e daí se deu a nulidade do processo. Agora, vim aqui, defensor de ladrão, de bandido, de vagabundo, questionar a honra do ex-presidente Bolsonaro, dizer que ele é isso, que ele é aquilo. Ora, faça-me rir. A gente está falando, sim, de um homem honesto, cristão e patriota que sempre buscou fazer o melhor pelo nosso país e que será justamente homenageado por essa casa. Parabenizo aqui o deputado Coronel Sandro pela autoria do requerimento, parabenizo o governador Romeu Zema que atendeu o requerimento e parabenizo essa casa aos colegas que pediram a reunião especial para que essa homenagem possa ser feita. Aliás, uma mera formalidade, porque Bolsonaro já é mineiro. É mineiro porque nasceu de novo em Juiz de Fora, porque sofreu uma tentativa de assassinato de um ex-fileado do PSOL e nasceu de novo na Santa Casa de Juiz de Fora. Porque essa turminha do amor, essa turminha que prega a paz, a tolerância, eles acham supernormal um atentado contra a vida do então candidato Jair Bolsonaro. Eles que tentaram tirar o Bolsonaro não só do jogo político, mas tirar a sua vida aqui no Estado de Minas Gerais. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Aqui ele nasceu de novo e já é mineiro, já se considera mineiro, mas isso será formalizado na segunda-feira com o recebimento do título do cidadão aleário de Minas Gerais. Parabéns, presidente Jair Bolsonaro, o senhor é muito bem-vindo, estamos ansiosos para recebê-lo aqui no plenário dessa Casa. Agora, conforme prometido ao deputado Tito Torres, vou fazer a declaração de voto que ele havia perguntado. Quero, de maneira muito breve, presidente, agradecer a todos os colegas pela votação do projeto 2.796 de 2021, agora em primeiro turno. É um projeto de minha autoria que visa trazer mais transparência para o cidadão mineiro, porque o que acontece? O Estado, ele é muito bom para multar, ele é muito bom para exigir o dinheiro do cidadão, mas ele não é 100% das vezes tão bom para cumprir com as suas obrigações. E a gente tem um ordenamento jurídico que estabelece regra para as multas, só que parece ter uma indústria da multa. Multa perdeu o seu caráter educativo e adquiriu um caráter arrecadatório. E a gente sabe que se a multa ela é expedida mais de 30 dias após a prática da infração, ela não precisa ser paga. Só que muitas pessoas não têm acesso a essa informação. E mesmo quando o governo perde o prazo de expedição, ele manda a multa naquele vai que cola, vai que a pessoa não sabe, vai que a pessoa paga. Então o projeto veio com o intuito de que venha escrito na multa que caso a data de expedição tenha uma distância de mais de 30 dias para a data de infração, não é necessário o pagamento. E quero aqui de público também agradecer a deputada Maria Clara Marra, que foi relatora na Comissão de Transporte, que trouxe também uma contribuição da qual havia me esquecido, que se a revisão do radar não tiver em dia com o Inmetro, também não é necessário o pagamento da multa e isso pode ser consultado pelo cidadão que às vezes está sendo até punido erroneamente. Então é para trazer mais transparência, é para a gente ter mais dinheiro no bolso do cidadão e menos dinheiro no bolso do Estado, um projeto muito importante que foi votado por unanimidade aqui na casa e por isso eu venho aqui declarar o meu voto sim e agradecer o apoio de todos os pais. Obrigado, deputado Bruno. Com a palavra o deputado Leleco Pimentel. Nesta tarde aqui no plenário da Assembleia Legislativa a gente tem condições de dizer que péssima hora para o governador Zema ele que agora já está tentando desvincular a sua imagem daquele que provavelmente receberá cadeia por venda de Muamba porque transformou os presentes e que o Assef foi lá nos Estados Unidos para recomprar depois da atrapalhada promovida por aqueles que se assenhoraram roubaram e dilapidaram patrimônio público porque dos presentes provavelmente estes são só a faceta da quantidade de corrupção promover o Bolsonaro os seus filhos os seus asseclas no governo por isso na segunda-feira eu fico é com dó Presidenta Leninha do governador ter que se expor a homenagear aquele que hoje está sendo desmascarado dia a dia e não é à toa que aqueles que ainda não acordaram para a realidade ainda continuam a apresentar requerimentos para poder apoiar este genocida porque o maior dos crimes que ele promoveu ainda vai ser julgado por isso que é o de ter levado à morte centenas de milhares de brasileiros quando o Brasil foi instado pelos terraplanistas a não se vacinarem e isto levou o país a voltar com uma série de doenças deputado Ulisses hoje pais que ainda envenenados pelas fake news pela mentira continuam com essa cultura da não vacinação de seus filhos levando à morte milhares de crianças no Brasil por isso este crime das muambas já seria vergonhoso o governador Zema ele é quem concede o título então não é requerimento aqui da assembleia que traz ex-presidente que em pouco tempo estará atrás das grades porque nós contrário deles queremos que ele tenha um julgamento que ele se defenda mas é indefensável a quantidade de crime que ele amontoou e que se soma a cada dia que nós acompanhamos hoje além dos noticiários não é só a questão do hacker de Araraquara que teve coragem de dizer que estes lunáticos contrataram um hacker para tentar fraudar as eleições e não conseguindo o intento porque é simples a urna eletrônica não está ligada em rede é um sistema offline e ainda tentar fraudar a partir daquele momento que já tinha medo e sabia que Lula venceria as eleições mas eu quero dizer deputada Chiara que a minha alegria de subir nesse púlpito é de dizer a você deputada vossa excelência mulher que a presidenta Dilma ontem teve do tribunal regional federal a anulação de qualquer indício de que houve pedalada portanto a presidenta Dilma Rousseff demonstrou com coerência com altivez em vida que ali foi arquitetado um golpe contra aquela mulher eleita democraticamente pelo povo brasileiro viva Dilma porque esta mulher é a pessoa com quem nós devemos nos solidarizar nesse momento por ter sido imputada de crime onde foi retirada do cargo de presidenta da república por um golpe que resultou na entrada do vampiro Temer que tirou os direitos trabalhistas e depois na eleição desta aberração chamada Bolsonaro e a cadeia em breve estará de portas abertas e provavelmente não abrirá as portas para aquele criminoso com Tomás que junto com Moro perderá também o mandato então nesse sentido a gente vem aqui não para vomitar verdades mas para dizer que a mídia hoje está podendo falar daquilo que é verdade não de fake news saudação presidenta eu não faço nenhuma dessas palavras aqui para injuriar caluniar nenhum dos deputados desse plenário mas para trazer a verdade dos fatos o esclarecimento à luz do milênio e da inteligência humana Bolsonaro você não é digno com certeza de entrar na Assembleia Legislativa e receber nenhuma homenagem de qualquer poder instituído de Minas Gerais Obrigada deputado Leleco Pimentel com a palavra para a declaração de voto do deputado Sargento Rodrigues com a palavra o deputado Sargento Rodrigues Senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas presidente eu assisti agora há pouco de forma estarecida a postura de deputados que compõem a esquerda aqui nesta casa atacar a honra do nosso legítimo presidente Jair Messias Bolsonaro esse sim é o legítimo presidente desse país e vi aqui um citado o colega deputado dizer que deputado que o Bolsonaro receberá cadeia por contrabandear muamas olha é muita cara de pau um deputado vir aqui sabendo que o maior chefe ou chefe da maior quadrilha que assaltou os cofres públicos desse país teve todos os seus amigos os seus co-religionários os seus amigos de partidos que foram lá que denunciaram que devolveram milhões olha talvez aqui o colega deputado que antecedeu precisa conversar mais com o ex-aliado o senhor Ciro Gomes pergunta a ele o que Ciro Gomes fala do grande assaltante dos cofres públicos desse país Lula ladrão e vem falar de muamba vem falar que roubou que dilapidou o patrimônio público olha é muita cara de pau do parlamentar ter a coragem de chegar e falar isso aqui olha quem é que foi condenado por formação de quadrilha lavar dinheiro corrupção ativa passiva na 13ª vara em Curitiba no TRF lá do Paraná no STJ três instâncias três instâncias que foram a condenação olha o que a gente está assistindo na verdade é infelizmente infelizmente estão rasgando a Constituição da República para tentar atacar para tentar atacar tudo aquilo todas as sementes plantadas pelo nosso legítimo presidente Jair Messias Bolsonaro chamar Bolsonaro de genocida olha genocida é quem rouba o dinheiro público é quem deixou crianças sem escola é quem deixou pessoas famílias milhões de brasileiros sem saúde porque roubou o dinheiro público sem segurança porque roubaram o dinheiro público não existe na história do Brasil uma outra quadrilha que tenha assaltado os corpos públicos da forma que o chefe dela e toda a sua quadrilha eu falo aqueles que estão envolvidos que estavam lá no Planalto Central participando ativamente de toda a roubalheira olha é escancarado é escancarado que o Lula ladrão foi colocado colocado na rua pelo seu amigo Edson Fachin que foi nomeado pelo seu partido todo mundo sabe disso todo mundo está careca de saber disso e aí eu ouço aqui um deputado tem a ousadia a cara de pau de dizer que Bolsonaro é contrabandista é muita cara de pau é muita ousadia ladrão chefe de quadrilha nós sabemos quem é porque os seus próprios aliados pergunta Palocci pergunta Palocci pergunta Ciro Gomes quem é o verdadeiro chefe da quadrilha vai lá pergunta será que o deputado tem coragem de perguntar assinei o requerimento coronel Sandro com muita honra com satisfação estarei aqui na segunda-feira o dia inteiro para receber o legítimo presidente da república esse sim esse não contou com a ajuda de aliados em todas as esferas de poder da mídia de universidades federais que atacaram ele sistematicamente durante quatro anos esse não esse teve o voto de forma legítima estarei aqui deputado coronel Sandro junto com vossa excelência para receber Bolsonaro no aeroporto para participar do almoço para receber no partido aqui na assembleia porque ele é digno de todas as honras dos brasileiros que realmente são patrióticos obrigada obrigada ao deputado sargento rodrigues com a palavra o deputado coronel Sandro obrigado presidente venho aqui à tribuna nesse dia muito importante em que o nosso presidente deputado Tadeu recebeu e deferiu o requerimento que aprovou a reunião especial para entregar o título de cidadania honorária de Minas Gerais ao presidente Bolsonaro ao agradecer o presidente eu também agradeço os outros 25 deputados que assinaram o requerimento comigo para que fosse atendida atendido o requisito regimental para que isso fosse possível eu fico muito feliz que o Brasil em alguns aspectos ainda é uma democracia e principalmente aqui em Minas Gerais e nessa assembleia legislativa é por isso que nós temos aqui uma variedade de opiniões de posicionamentos inclusive alguns que podem ser classificados como escatológicos como o que nós ouvimos aqui de alguns deputados que vieram se manifestar contra a entrega do título de cidadania ao presidente Bolsonaro mas a democracia é assim mesmo todos aqueles que tem e querem emitir a sua opinião podem fazê-lo aqui no parlamento todos aqueles que tem e querem emitir a sua opinião usar da palavra que é um direito inviolável do deputado ele pode fazer mesmo que essas palavras sejam a expressão máxima da imbecilidade da intransigência e da ostensividade daqueles que não respeitam a democracia então loucos e imbecis que querem vir aqui radicalizar uma situação que atende todos os requisitos do regimento está previsto na legislação em Minas Gerais eles têm o direito porque isso é democracia eu não respeito o que eles defendem e a forma absurda e desrespeitosa que eles se referem aqui a quem não pensa igual a eles eu respeito o direito deles virem aqui fazer isso então e também não vou entrar na polêmica sobre as questões penais que envolvem todas as pessoas relacionadas aqui eu vou me ater ao meu homenageado o meu homenageado e pelo que está em vigor na constituição da república e lá não atende só ao presidente Jair Bolsonaro o nosso grande homenageado da segunda-feira atende todos os brasileiros a presunção da inocência o presidente Jair Bolsonaro não tem nenhuma condenação diferente de outros celebrados líderes esquerdistas que aguentaram cadeia de não sei quantos anos roubaram o dinheiro público em quantidades absurdas faço questão de citar um caso específico do ex-ministro Palocci que disse que o atual presidente da república foi beneficiário de uma conta de 300 milhões de dólares no exterior que foi conta criada para atender as suas necessidades pessoais pela Odebrecht a principal construtora envolvida nos escândalos de corrupção recentes a narrativa eles dizem não é inocente mas não é inocente se são inocentes por que devolveram dinheiro então inocente não devolve dinheiro mas presidente para encerrar eu quero só agradecer e dizer que Minas Gerais está muito feliz porque na segunda nós teremos uma festa que jamais vista nessa assembleia e eu desafio aos deputados de esquerda aqui aprovem um requerimento de homenagem a Dilma aqui nessa assembleia aprovem ou ao Lula ou ao Zé Disseu ladrão condenado ou ao Zé Genuíno irmão do capitão Cueca enfim aprovem façam valer o seu mandato para homenagear aqueles que vocês acreditam que são pessoas boas e que mereçam homenagem mas vocês vão ter que engolir o presidente vai vir aqui e vai receber o título de cidadania honorária entendeu enquanto os cães ladram a caravana passa obrigado senhora presidente com a palavra a deputada Chiara Biondini em sua ausência com a palavra o deputado Caporizo Boa tarde Boa tarde presidente boa tarde colegas deputados estaduais antes de iniciar aqui o meu discurso eu quero lembrar que já faz 32 dias que 33 homossexuais foram presos pelo regime venezuelano quando estavam em uma sauna gay e que até o momento nenhum dos ditos representantes do movimento LGBT evidentemente de esquerda aqui nessa casa os defendeu então eu estou fazendo essa defesa aqui vamos lá sabe qual que é o método sabe qual que é o objetivo da esquerda é o seguinte é provar para o mundo inteiro não que Lula é um homem bom não que Lula é um homem honesto um homem íntegro mas sim que Bolsonaro seria igual a ele quando você encontra o petista na rua não aqui dentro dessa casa evidentemente porque a classe política em alguma em alguns da classe política são cara de pau demais mas lá na rua o pessoal fala assim ah o Lula roubou aí o que que o petista responde peraí companheiro mas todo mundo faz algo de errado olha o que o Bolsonaro fez com as joias que joia que conversa fiada antes de mais nada eu assinei o requerimento do coronel Sandro para homenagear o presidente Bolsonaro com título de cidadão mineiro até porque ele é renascido em juiz de fora e eu estava lá naquele dia sei muito bem pelo que ele passou mas quando se fala a respeito desses itens do presidente Bolsonaro a esquerda se cala a respeito das 11 carretas utilizadas pelo ladrão de nove dedos quando saiu da presidência do período de 2013 a 2010 foram 9.037 itens dos quais 568 foram incorporados ao seu acervo pessoal agora só para manutenção de tudo isso foram durante cinco anos foi gasto 1 milhão e 300 mil aí a esquerda fica com raiva por quê? porque o povo transformou Jair Bolsonaro após a sua saída da presidência da república em um milionário em um milionário através do PIX se o Lula é milionário de uma forma diferente com certeza com certeza não foi com a contribuição da população brasileira contribuição essa voluntária e da qual eu faço parte presidente ficou muito legal o que o senhor fez aí nos dentes ficou bonito continua se cuidando porque eu só tenho que estar inteiro para voltar a assumir a presidência do Brasil porque o Brasil precisa do senhor e nós estamos contigo e também muito interessante já que se falou de relógio aqui o relógio da marca PG no valor de 80 mil reais que o Lula recebeu de um presidente francês no ano de 2005 que não declarou e foi descoberto durante a investigação no ano de 2016 pelo TCU ninguém vai falar nada desse relógio ninguém lembra a esquerda é cara de pau e Bolsonaro é gigante do tamanho do Brasil estamos com o senhor presidente te aguardando aqui na segunda feira a direita vive em Minas Gerais obrigado presidente a presidência a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada levanta-se a reunião a deputada a deputada leninha encerrou essa reunião extraordinária de plenário da a presidência em Minas Gerais